A surpresa de muita gente, o médico de 40 anos vai continuar preso, porque tem algumas passagens aí, até mesmo por violência doméstica, viu Silvia? E agora a gente vai falar com o delegado Henrique Berocan, pra dar detalhes de como foi essa prisão, ele que ficou preso parte do dia lá no primeiro DP de Aparecida de Goiânia. Boa tarde, boa noite delegado. É uma prisão diferente, né? Que é uma pessoa aparentemente não faria isso, mas infelizmente não foi nem a primeira vez. Sim, é um sujeito, um indivíduo que já tem várias passagens em contexto de Maria da Penha e agressão a pessoas do sexo feminino, do gênero feminino. E eu acho que isso foi preponderante no sentido do magistrado manter a prisão preventiva dele e não liberá-lo na audiência de custódia. É uma situação complicada, Silvia, como você falou da esposa aí, não tem nada a ver com o caso, mas sabe-se lá a história que ele vai contar a ela. Mas vai continuar preso, Silvia, e agora a explicação vai ser mais complexa, né? O doutor, a caixinha, o doutor me escuta? Tá ouvindo. Eu quero... Doutor, eu acho que primeiramente, assim, que sirva de lição a estes homens, porque primeiramente, ninguém aqui tá aqui pra julgar o trabalho, a profissão das transexuais. Pelo contrário, pelo contrário, gente, são pessoas que sofrem pra caramba, mas tem a sua opção de trabalhar nesse rumo. Não está aqui sob a nossa responsabilidade tecer comentários negativos ou positivos. Pelo contrário, nós estamos olhando e observando um crime que foi cometido contra uma transexual. Eu, de verdade, estou extremamente feliz com a postura desse magistrado. Estou também muito contente com a polícia civil, porque eu acho que abraçou essa causa com a polícia militar, que esteve ali sem preconceito. Pelo contrário, fiquei sabendo que os policiais militares trataram com bastante respeito essa transexual. E é isso que eu acho que a gente espera, né, das repartições públicas, de uma forma geral. Pra que não hajam com discriminação e preconceito numa hora dessa de violência. Doutor, o que que ele falou na hora da prisão? Ele alegou alguma coisa? Estava sob uso de algum remédio, droga? Não, formalmente, ele se manifestou o desejo de falar apenas em juízo, de exercer seu direito de defesa apenas em juízo. Então, o depoimento dele, ele não disse nada. Mas, informalmente, para os policiais militares, ele disse que sequer tinha entrado no quarto com a acompanhante. O que, pela situação dela e também pela situação dos danos materiais encontrados dentro do quarto, não se verifica, né? Então, é isso. A gente só tem essas informações fora do papel dados pelos colegas da polícia militar. Foram encontradas alguma coisa ilícita? Droga? Arma? Não, nada. Foi feita a revista. Tenho certeza que os colegas da polícia militar efetuaram a revista, tanto no autuado quanto no local, né? Às vezes, se quiser, de praxe, né? O padrão operacional deles e não foi encontrado nada. Nada foi juntado aos autos em apreensão. Exército, o Vienem foi a primeira passagem, viu? Oi? Eu acho que, pelo que entendi, o doutor não me escuta, né? Não, passa carro. Tá, não, tranquilo. Jaqueline, eu acho que eu preciso saber o seguinte. Vai ser pedido o exame toxicológico do médico? Foi pedido esse exame? Não, não foi pedido durante o flagrante porque, na questão do toxicológico, ele não influencia na tipificação, né? Nem no aspecto jurídico da situação ali.